tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então se tá piscando já sabe irmão tá gravando tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então se tá piscando já sabe tá gravando já estamos aqui tiozão na correria das entregas estamos lá no distrito industrial de Poços de Caldas vou filmar lá pra vocês eu fui lá à noite mostrar pra vocês como que é durante o dia cara maluco do céu o bagulho é doido tio você que tá aí procurando aí você quer de outro estado você quer de outras regiões aí tá procurando algo sobre o distrito industrial de Poços de Caldas tiozão é é você então tá então você tá no lugar certo tio eu vou mostrar para vocês aqui o distrito industrial né que fica aqui nas localidades de uma rodovia a rodovia que liga Poços de Caldas a Águas da Prata ao Marco Divisório né tem dois lados né duas rodovias uma que vai pela Represa Bortolã e essa que vai aqui pelos que sai dos bairros ali Jardim Kennedy Parque Esperança e esses lugares aí mano do céu é grande viu você quer pôr tua empresa aqui o bagulho é gigante tio Galpões pequeno não tem não cara só tem bagulho grande tá vendo que eu tô falando a linguagem de empresário né maluco só se foi empresário de moto né tio só de motoboy maluco é nóis e hoje o dia tá gostoso ensolarado tá bem bem gostoso mesmo hoje não tá nem quente nem frio tá um clima bem agradável tiozão para gente andar de moto ficar pampa né Marcião hahaha ai caramba aqui a balança balança e aqui a balança de pesagem de caminhões olha que vista maravilhosa tio as plantações aí e nem que dá lá ali é o distrito industrial vários galpões azuis ali ó e aqui a balança de pesagem dos caminhões é tio a plantação de eucalipto aí ó esse cara ganhou a grana né tio e colocaram um radarzinho aqui a divisa de estado de São Paulo distrito industrial fica quase na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais aqui tem algumas indústrias já aqui à direita e aqui a gente segue o sentido águas a prata e o radar para arrancar dinheiro tio e falar o distrito industrial é ali ó é irmão é irmão é grande viu é grande mais grande mesmo e aqui a gente pega a direita para fazer o trevinho né bonitinho né os radarzinho ali tem até flash tio e aí ó e aí ó tamanho das empresas que tem aqui irmão a gente veio fazer a divulgação do peppers delivery peppers restaurante aí um delivery de marmitex que a gente fornece marmitex que é a rua principal tem essa empresa aqui ó vamos dar uma volta lá no fundo aí depois a gente vem para cá e aí ó tá em fase ainda de construção cara muitas indústrias aí sendo construídas aí que beleza ó vamos até lá no fundo depois a gente volta aqui vamos até lá no fundo depois a gente vai lá no fundo depois a gente vai lá no fundo depois a gente vai lá no fundo é tio aí ó sumi nas fios e cabos ai que beleza olha que paisagem linda irmão é irmão tem muitas e muitas empresas aqui aqui ó tudo isso daqui é área ainda a ser explorado ó aqui é o cd o centro de distribuição da danone ali no fundo ali no fundo fica mais um fundo ali aqui é a tsen group é irmão é grande hein ali é o cd da danone ó eu já fiz entrega de pizza ali quer ver essa área aqui ó como que é grande olha lá caraca mano tem muita indústria ainda para colocar aqui olha olha lá onde está construindo uma indústria lá lá embaixo lá caramba 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 é grande hein eu vou lá vamos nessa estradinha de terra aqui a faser para andar na estrada de terra é uma beleza tiozão olha os pneus são muito bom para esse tipo de estrada olha tem carro para caramba ali cara olha é tio é isso aqui tudo lugar para ali ali já deve ser fazenda né ali não ali é fazenda mas esse para cá ó é tudo local para se instalar a indústria é tio bagulho é doido é projeto frote nova fábrica em mig é irmão construindo a todo vapor ali ó grande hein grande hein aqui tem várias empreiteiras construindo né irmão não adianta eu falar com um ali porque ali já tem a etapa né que a etapa ela já tem os restaurantes que foram fornece é irmão você tá no distrito industrial e quer por sua empresa aqui é é só colocar ó quer gastar seus milhões é aqui tio beleza então isso aí isso aí foi um pouquinho aí do distrito industrial você que é empresário quer instalar sua empresa aqui fica à vontade agora eu vou fazer meu trabalho eu vou de empresa em empresa divulgando delivery peppers é tio esse é o nosso outro é o outro trabalho que a gente faz também não é só na correria das entregas não na correria da divulgação também tio firmeza então é nóis fica com Deus que Deus abençoe a vida de vocês sempre tamo junto dá a moral dos vidinhos anteriores aí pra nós tio assiste os vidinhos anteriores aí amém glória a Deus que bom estarmos juntos mais uma vez uma palavra do céu pra tua vida uma palavra que enquanto você tá vivo é muito bom você ouvi-la e você ter essa ter uma resposta Mateus capítulo 10 verso 32 Jesus dizendo assim sendo todo aquele que me confessar diante dos homens das pessoas dos homens também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus entretanto qualquer que me negar diante das pessoas também eu negarei diante de meu pai que está nos céus zedou agora hein meu irmão Jesus falando se você o recebe se você o confessa se você não tem vergonha dele se você o tem como seu senhor e salvador aqui na terra você pode ter certeza que ele tá do teu lado lá em cima pra falar assim pai olha o Marcelo apesar de não ter sido perfeito o Marcelo apesar de não ter alcançado a performance que nós esperávamos que ele alcançasse o Marcelo ele aceitou o que eu fiz em favor da vida dele teve um dia que ele me recebeu pai ele recebeu a obra minha ele aceitou o que eu fiz em favor da vida dele ele me confessou e eu tô aqui pra confessar confessá-lo diante do senhor pra falar pai pode deixar o Marcelo entrar no céu porque ele me confessou na terra ele me aceitou na terra ele aceitou o que eu fiz em favor da vida dele da mesma forma se ele pegar uma outra pessoa pai essa pessoa que apesar de ter sido muito boa ter sido caridosa procurado fazer tudo direitinho ela não me confessou ela não me aceitou ela achou que as obras dela eram suficientes pra trazê-la pro céu ela achou que a religião dela ela achou que cumprindo ou achando que estava cumprindo meia dúzia de mandamentos ela achou que isso era suficiente ela não dependeu de mim pai ela dependeu das obras dela eu não confesso eu não aceito eu não concordo com ela você tá em qual parcela meu irmão? daquele que apesar de ser imperfeito ou entendendo que é imperfeito confessou Jesus aceitou a obra de Cristo ou você acha que você é tão bom você é tão bacana tem tantas boas obras que não precisa da única boa obra suficiente pra te salvar que é a obra de Cristo em favor da sua vida quem é você? Jesus disse confessou na terra eu vou confessá-lo no céu não confessou na terra não espera misericórdia no céu não a misericórdia a graça é pra terra enquanto estamos vivos amém? pensa nisso vai existir um dia em que nós estaremos diante de Deus e Jesus vai estar a favor ou contra você lembre-se que é a palavra do filho pro pai é a palavra do filho pro pai que vai te colocar ou não no céu quer um conselho? fica do lado dele desde já aqui na terra não é ah, vou fazer bom vou fazer essas coisas coisas boas não, não é isso não Jesus eu preciso de você eu aceito a tua obra eu aceito o teu perdão eu preciso ser salvo por você Jesus lá no céu Pai está salvo porque ele me aceitou amém?